Lixo jogado de forma irregular em terrenos e vias públicas é um problema que atinge pequenas e grandes cidades. Nem mesmo a comunidade do Botafogo, que é um famoso ponto turístico da região, se viu livre dessa questão. No entanto, uma iniciativa simples envolvendo diversos parceiros vem tentando reverter essa realidade. A ação ambiental foi realizada na comunidade de Botafogo, localizada no Brejo do Amparo, distrito de Januária. O projeto da Prefeitura, em parceria com o Tiro de Guerra, Instituto Estadual de Florestas, IEF, empresas e voluntários, visa retirar o lixo descartado irregularmente à beira da estrada e envolver os moradores no trabalho de conservação ambiental e manejo correto dos resíduos. O trabalho continua aqui no Campinho. Foi um trabalho que iniciou há menos de um ano atrás, para a gente tirar o lixão que tinha aqui no Campinho do Botafogo. E hoje a gente vê que a rua do campo, que é atendida pela coleta, ela está tendo um probleminha na gestão desse resíduo. Ou seja, a questão da educação ambiental a ser feita com as casas, para colocar o lixo na hora certa, no dia certo, da forma correta. A região, que é conhecida internacionalmente por suas cavernas e paredões, tem grande importância ambiental e turística. Essa área do brejo, além do fato da cidade nascida aqui e ter os roteiros da cachaça e tudo mais, a importância fundamental desse local aqui é que aqui do lado a gente tem a Serra da Taboca, onde a gente encontra o mirante, o mirante do brejo que é o mirante mais famoso da cidade. Também tem a Gruta dos Anjos, que é a gruta mais famosa da cidade, super visitada. A gente tem um setor descalado nessas pedras aqui de trás. Aqui para trás a gente tem outra caverna, mais outra caverna. Então, tem setores que são muito procurados por visitantes que vêm de fora para conhecer a geologia, a parte ambiental da cidade. Além disso, tem o campo, que é super frequentado pela comunidade local aqui. A gente tem sempre partidos de futebol. Então, é um local de interesse público muito grande. E é importante esse tipo de atitude para estar dando um visual melhor, para estar dando uma qualidade de vida melhor para a população que vive aqui no brejo. Após a limpeza do local, os agentes ambientais iniciaram um trabalho de conscientização porta a porta, orientando os moradores sobre o descarte correto do lixo. A gente está comentando muito das sacolas, porque tem muita gente que fala que não tem condição de comprar o saco para colocar o lixo. Então, a gente pede aquela sacola que eles pegam em supermercado, eles trazerem só o necessário. Eles não trazem muita sacola, porque tem gente que pega duas, três, quatro sacolas só para jogar na natureza. E aí vai agredir o rio. Então, a gente pede aos moradores que aquela sacola que eles trazem, eles colocam o lixo. E não colocar também nem cachorro, nem galinha, morto, essas coisas. Os moradores aprovaram a iniciativa. Quando a gente não sabe, a gente faz tudo ao contrário. E como se diz assim, a pessoa vem nos orientar melhor, muito melhor. Para este educador ambiental, a ação é uma ideia simples e eficaz, que poderá servir de exemplo para outras comunidades. Hoje, aqui a gente está no intuito de orientar, na verdade, esses moradores, mais uma vez, nessa tecla falando que o caminhão vai passar nas terças e sextas-feiras. E vamos implementar também ali um camburão de lixo, né? Para eles estarem colocando esse lixo de uma forma que não fique espalhada, que animais não espalhem, né? Então, a gente está nessa parceria justamente para potencializar esse tipo de ideia, né? Que fique como exemplo para outras comunidades também, para outros bairros, né? Para um número maior de pessoas, ou menor de pessoas, possam fazer pequenas atitudes que no final a gente pode colher grandes frutos, né? Como é o que a gente espera que aconteça aqui hoje.